Se o senhor complementasse esse projeto que é interessante, uma hora vai ter que ser feito, daqui até os 100 anos da cidade, se fosse no seu governo, seria a iniciativa do próprio governo municipal, com apoio do governo estadual e federal, etc., ou seria uma PPP? Esse é o ponto. Mas eu queria que o senhor reforçasse também, por gentileza, dentro de mobilidade, os dois candidatos que estiveram aqui, ou no caso, os dois principais adversários hoje, segundo as pesquisas, candidato do PL e do PP, falam o tempo inteiro da importância e necessidade de um acesso, de uma alça ao rodoanel. O município aqui é um cenário pequeno. Eu queria saber se o senhor acha que também é essencial o que tem, e de que maneira o governo do senhor vai conseguir essa alça, porque vai ser uma guerra, e o próprio governo atual, que é do PL, tem lá deputados do PL, que aparentemente não fizeram isso andar ainda. O candidato do PP, tem lá o Maurício Neves, que é o presidente estadual do partido, e, obviamente, também conseguiu fazer lufas em relação a esse projeto, pelo menos começar a ser elaborado. O senhor acha que é essencial ter essa alça? Como é que você vai conseguir ela? Olha, eu não gosto nunca de responder uma pergunta com outra pergunta, mas eu só vou fazer uma para começar a dar a conotação. Qual cidade tem alça de acesso, rodoanel? Mauá. Mauá não tem. Tem. Mauá não tem. Mauá não tem. Não, tem uma, não, ela tem uma interligação. Tem um anel viário, que se criou uma pequena rodovia, que chega no rodoanel. Depois do polo sertãozinho, chega no rodoanel. Mas é o único jeito da gente entrar no rodoanel. Tudo bem. Tanto que a gente passa por cima do rodoanel. São Bernardo tem na Anchieta. Sim. A mesma coisa. Então, fora do ABC, tem imigrantes. Sai na imigrantes. Qual que é o projeto do rodoanel? Ligar rodovias. Exatamente. Então, assim, é enganar o povo falar que vai conseguir uma alça de rodoanel. Você não vai falar isso? Não está falando ou não vai falar? Não vou falar, porque isso é enganar. Mas não é ruim para a cidade não ter? Mesmo o governador, então, também, quando o governador fala que está pensando em fazer a alça do rodoanel, ele está enganando a população? Eu não peguei a fala dele. Ele recebeu. O que eu vi foi ele receber. Não, não. Nós perguntamos para ele já. Então, eu acho difícil ter. Por causa que se Ribeirão conseguir... Todos os municípios vão querer ter. Osasco vai querer. O Barueri vai querer. Tapicerica. Vai indo. Vai indo. Vai indo. Só que aí, outra coisa. Duas exigências que eu faria se o Estado falasse. Eu vou fazer uma rodoanel. O Estado está pensando nisso. O governador falou em Suzano, porque o prefeito Rodrigo, lá de Suzano, pediu uma nova alça. Alça para a cidade, que é uma novela. E, nessa mesma fala, ele emendou, dizendo que já havia pedido para Ribeirão. E aí, são duas coisas que eu falo. Primeiro, aí volta na mobilidade urbana. Ribeirão Piso vai comportar o que vai descer de carro também em Ribeirão. Então, mas aí, as alças não foram feitas justamente por isso. Não, eu já... Quando o Rodonel foi criado. Mas é por causa que a ideia do Rodonel é outra. A interligação de rodovias. Mas agora mudou, né? Agora estão mudando. Estão fazendo um monte de alça para lá. E tem um outro lado. Você tem também um aumento na parte da segurança pública. É alça muito fácil acesso para a entrada e saída. Tanto que o prefeito atual disse na Sabatina agora há pouco que já está colocando tótens de segurança em todas as entradas da cidade próximas ao Rodonel, caso venha se concretizar essa questão. Eu também quero a gente fazer realmente uma efetiva muralha eletrônica. Ribeirão precisa de muito mais tecnologia ainda. Você precisa de um data center que comporte essas informações. É todo um trabalho muito minucioso. Realmente nós temos hoje algumas câmeras, algumas coisas, mas que elas ainda não se interligam. Não tem ainda toda a tecnologia que precisa. Até porque Ribeirão Pires, a prefeitura, não tem uma base de dados para comportar tudo isso. Isso é simples. Você vai fazer isso? A gente vai trabalhar na base. Criar um data center, criar uma capacidade de armazenamento para depois oferecer serviço. Você vai ter câmera, não vai ter onde guardar a imagem. O que vai adiantar? Reconhecimento facial, efetivamente conseguir, conforme a gente tem em outras cidades, que o cara foi preso pela placa do carro, se é roubada, ou pelo reconhecimento facial. Eu vou usar uma cidade que é longe da nossa região para não ter polêmica. Botucatu. Lá, se você entrar, se você tiver uma data de prisão, você corre o risco de sair lá preso. Se o carro tiver algum problema, vai ser pego. Então, São José dos Campos. Você tem diversas cidades inteligentes, de verdade, no estado de São Paulo, que podem servir de base para isso. Santana do Parnaíba tem uma boa tecnologia. Enfim, várias outras cidades, fugindo até das nossas regiões muito próximas aqui. Agora, a alça do Rodoanel, ela é muito mais abrangente do que simplesmente a gente pegar o Rodoanel passando ali na Vila Sueli. Sabe? Porque você vai provocar pessoas que vêm de Suzano, Riacho Grande, eles vão vir pela Tibiriçá, vão descer na nossa antiga Vila Santo André, hoje, a Ernesto Menato. Como que a gente vai desafogar todos esses caminhões, todos esses carros passando por ali? Então, tem que ter uma visão muito preocupante, não é tão simples assim. E eu volto a bater na tecla, o projeto inicial do Rodoanel não é esse. Ah, eu gostei do que a Gabi falou, mas mudou, a sociedade mudou, as coisas mudam. Legal, vamos rever isso. Mas eu acho que falar que isso é o melhor, sem nem analisar os... Entregar um protocolo é muito fácil também. É fácil. E é que eu falei, voltando a criticar o viaduto, eu não vi até agora explicando nada sobre o impacto de mobilidade urbana que vai fazer ele não perde campos. Vocês chegaram a olhar a maquete que tá aqui no show? Linda. Mas você viu a escala? Não, eu não prestei atenção. Presta atenção onde tá o fórum e onde tá o Complexo Ayrton Senna na maquete e vai ali, olha. Você acha que não vai... São um na frente do outro, ali na maquete tá assim. Onde você tem três faixas na frente da delegacia e na... Quando começa o Complexo Ayrton Senna, de acordo com a maquete viram duas faixas que vão permanecer no prefeito Valdirio Frisco e duas subindo. Onde conseguiram quatro faixas ali. Com pista de caminhada, com rio descoberto. Então assim, tem algumas coisas muito preocupantes. Precisam ser explicadas. Exatamente. Só que no último detalhe, o leal viário municipal, é PPP ou 100%? Não, não. Isso é fácil, porque isso é só investimento, não tem custeio. Você vai fazer PPP pra pôr pedágio? Deus ou livre. Já basta que tem muita gente que defende pedágio por aí.